Você deixou a sua barba crescer e no meio dessa caminhada surgiu uma pergunta Quais produtos realmente eu preciso para cuidar da minha barba? Se essa também é a sua dúvida, hoje eu vou te responder Ficou curioso? Então, vem comigo! Roda a vinheta! Fala, Loucos por Barba! Tudo bem com vocês? Edson Barbarroca falando aqui com vocês Sejam bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de barba E aí galera, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem Galera, tem muito barbudo iniciante aí que tem uma dúvida que realmente precisa ser respondida Estou deixando a minha barba crescer? Comecei agora a deixar a minha barba crescer? Quais produtos realmente eu preciso para poder cuidar da minha barba? E nós sabemos que no universo da barba tem muito produto E se você começar a comprar todo produto que você vê Com certeza aí você vai ter um problema muito grande no seu bolso Porque você não vai vencer Vai ter que comprar toda hora produto que aparece Então, eu resolvi criar esse quadro novo Um guia para iniciante Isso mesmo! Nesses vídeos eu vou falar para vocês Quais realmente são os produtos que você precisa Nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês Quais são os produtos que realmente não podem faltar aí na sua necessaire E nem no seu banheiro para você poder cuidar da sua barba Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar para vocês aí Quais são esses produtos iniciais E aí, se vocês curtirem esse quadro Deixem a hashtag aí Guia para iniciante Eu vou entender que vocês querem uma parte 2 E eu vou criar outros vídeos Dessa maneira aí eu vou ajudar você que é iniciante no universo da barba Ou você que já tem uma certa experiência A saber quais produtos realmente são essenciais E quais produtos são opcionais Então, gostou da ideia desse quadro Deixa a hashtag aí Quanto mais hashtag tiver Eu vou entender que vocês gostaram do quadro e do conteúdo E vou produzir outros vídeos Então, nesse vídeo inicial Eu vou falar para vocês quais são os produtos essenciais Mas antes de falar para vocês quais são esses produtos Eu preciso te perguntar Já se inscreveu no canal? Ainda não! É muito fácil, rápido e prático Desce um pouquinho o vídeo Clica no se inscrever Ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos Aí, quando sair um novo vídeo aqui sobre produtos Com certeza aí o YouTube vai te notificar É verdade Quer dizer, às vezes não Se inscreve, ativa a notificação E passa a barba no like aí para fortalecer Agora sim, bora para os produtos E lá vamos nós Galera, o primeiro produto que você tem que ter Que é essencial É o shampoo Isso mesmo Não tem como você pensar em cuidar da sua barba Sem ter o shampoo específico para a barba Porque o shampoo específico para a barba Vai ajudar bastante aí Tanto na limpeza da pele Quanto dos novos fios E você começando da maneira correta Com certeza lá na frente No futuro, quando você tiver aí a sua barba média Ou estiver buscando a barba longa Vai fazer total diferença Muitas pessoas aí Acham que isso é uma besteira na fase inicial Acham que não precisa usar nenhum produto específico para a barba Quando a barba está curta Quando a barba está por fazer Galera, é essencial começar da maneira certa E quando você começa aí com shampoo específico para a barba Tudo se torna mais fácil Primeiro, quando você começa a usar um shampoo Você vai perceber que a sua pele vai acalmar Isso mesmo Na primeira fase Quando você começa a deixar a barba crescer Acontece algo com 99,9% dos homens Uma coceira muito irritante Então se você não usar nenhum produto Usar sabonete Ou mesmo um shampoo para cabelo Na barba Você vai perceber que a pele do rosto vai ficar bem ressecada Porque o pH desses produtos é totalmente diferente do pH da pele do rosto Então quando você começa aí com shampoo específico para a barba Com certeza aí você vai começar da maneira certa E começando da maneira certa Lá na frente você vai colher ótimos frutos No caso, vai colher aí a barba que você tanto deseja E eu indico bastante aqui ó O shampoo da Barbarana Porque é um shampoo que ajuda bastante aí Nessa fase inicial Em todas as fases aí da barba E como eu disse para você Tem algo muito interessante no shampoo específico para a barba Primeiro Que ele tem o pH certo Isso mesmo O pH do rosto É o pH específico aí do shampoo Então vai ajudar bastante Não vai ter problema com alergia Pelo contrário Vai ajudar bastante Com a irritação Com a coceira E vai limpar a sua pele E também vai ajudar aí a limpar os novos fios E dessa forma vai ficar muito mais fácil de manter a sua barba E eu destaco aqui no shampoo da Barbarana Que ele tem aloe vera e o panthenol E o que que é aloe vera? Galera, nada mais é do que a famosa babosa Então realmente vai fazer uma diferença muito grande Porque a babosa tem vários benefícios E um desses benefícios aí É que a babosa acalma E também restaura aí a pele Então galera Já comece da maneira certa Eu estou dando a dica aqui Dos produtos da Barbarana Mas pode ser outros produtos Mas tem que ser direcionado para a barba Tem que ser específico para a barba Porque dessa maneira Você vai começar da maneira certa Então o primeiro produto Que não pode faltar aí para o barbudo iniciante E nem para o barbudo que já tem uma certa experiência É o shampoo específico para a barba Beleza? O segundo produto é o condicionador Galera, nós sabemos aí que o condicionador Basicamente entra como um produto opcional Mas não é bem assim Porque nós sabemos que realmente Alguns homens precisam usar o condicionador E quais são os tipos de barba Que precisam usar o condicionador Praticamente diariamente Porque eu sempre dou a dica Que o condicionador Você não precisa usar todos os dias Você pode usar um dia sim Um dia não Ou três vezes na semana Mas tem alguns tipos de barba Que realmente precisa usar todos os dias E quais são esses tipos? A barba crespa A barba que tem um excesso de ressecamento A barba que está num processo Para corrigir as falhas E desenvolver a barba Basicamente já está num tratamento E geralmente Quem está fazendo um tratamento Para desenvolver a barba Percebe que a barba fica muito ressecada Então esse produto não entra como opcional Mas sim como um produto básico Então é muito interessante aí Se a sua barba tem essas características É uma barba crespa É uma barba dura É uma barba que tem muito ressecamento Ou que está fazendo um tratamento Para desenvolver a barba Você tem que ter aí o condicionador Esse produto não entra como opcional Mas como um produto essencial Para que você possa cuidar Da melhor maneira da sua barba Então o condicionador Já entra aí como um produto básico E como eu estou aqui mostrando Os produtos da Barbarana Não seria diferente Eu indico aqui O condicionador da Barbarana E eu destaco algumas coisas Alguns princípios ativos aqui desse produto Que realmente vão fazer a diferença Principalmente para quem tem a barba bem ressecada Ele tem aloe vera Que nada mais é que a babosa Realmente aí tem excelentes benefícios Eu já fiz um vídeo falando aqui Sobre os benefícios da babosa Vou deixar aqui nos cards Logo depois desse vídeo Se você quiser saber quais são os benefícios da babosa Você dá uma olhada aí nesse vídeo Tem panthenol e tem manteiga de caretê A manteiga de caretê vai trazer uma hidratação mais profunda E vai também segurar Reter aí a hidratação Então é bem interessante aí Você adotar o condicionador Eu estou dando exemplo aqui da Barbarana Mas tem outros condicionadores aí no mercado Que você pode encontrar Tanto numa farmácia Num supermercado Ou mesmo aí numa loja online Então vale muito a pena aí você dar uma pesquisada E investir aí em um condicionador Beleza? O terceiro produto aí Que não pode faltar pra nenhum barbudo É o Balma Hidratante Isso mesmo Galera É fundamental que você tenha um Balma Hidratante Não tem como você abrir mão desse produto Porque esse produto tem a finalidade De trazer a hidratação pra sua barba Nutrição Vitamina E dessa maneira aí Vai deixar a sua pele hidratada E os fios da barba também Por que que esse produto é fundamental? Lembra que eu falei pra vocês Que você precisa de um shampoo específico pra barba? E qual que é a função do shampoo? Limpar a sua barba E muitas vezes Nós pesamos a mão no shampoo E ele tira muito mais Do que necessário Então ele vai tirar Tanto a sujeira Mas também vai tirar A oleosidade E a gordura natural aí Da nossa pele E dos fios E você precisa repor Essa hidratação Que você retirou aí Na hora que você lavou a sua barba E você vai conseguir isso como? Com Balma Hidratante Então Eu sempre indico Que vocês devem ter aí Um ótimo Balma Hidratante Porque dessa maneira Vocês vão conseguir Cuidar realmente Da sua barba Porque você vai hidratar Tanto a pele Quanto os fios da barba Eu me arrisco a dizer aí Que você pode deixar Algum desses produtos Que são essenciais Mas não pode ficar Sem o Balma Hidratante Galera Realmente Esse produto Faz total diferença Pra nós barbudos Porque quando você Começa a usar Esse produto Você vai perceber Que os fios da sua barba Vão ficar macio A pele vai ficar hidratada Vai ficar muito mais fácil De pentear De domar aí Os fios da sua barba E você vai deixar A sua barba Sempre arrumada E alinhada Então esse produto Aqui não pode faltar Aí na Necessaire E nem no banheiro De nenhum barbudo Porque realmente Esse produto Faz uma diferença Muito grande E como nós estamos Falando aqui Dos produtos da Barbarana Vamos ver aqui O que tem de bom Nesse Balma Hidratante Vamos lá Ele tem Aloe Vera Argan Manteiga de Karité Macadâmia E Panthenol Então ele vai trazer Hidratação Nutrição E vitaminas Para a pele E para os fios Da barba Então um Balma Hidratante Nem é opcional É obrigação O barbudo ter Beleza? O quarto produto Que todo barbudo Iniciante Ou mesmo Aquele que já tem Uma certa experiência É um óleo vegetal Galera É fundamental Você ter Esse produto Porque A função do óleo É selar Os fios Lembra que eu falei Para você Que o shampoo Específico Para a barba Ele vai limpar Para a sua barba E também Os fios E quando ele faz Esse processo Ele abre As escamas Dos fios Da sua barba Dessa maneira Você precisa Repor a hidratação Com Balma Hidratante E você precisa Selar os fios Novamente E quem faz Esse trabalho? O óleo vegetal Então é importantíssimo Você ter um óleo Para poder Finalizar O seu cuidado Diário Com a sua barba Não tem como Você terminar De cuidar A sua barba E não finalizar Aí com óleo Se você não faz Isso Se você não tem O hábito De usar Um óleo vegetal Você vai começar A perceber Que no meio Do dia A sua barba Fica com Aspecto Áspero Fica com Aspecto Que está Bem ressecada E na verdade Não é aspecto Na verdade Ela está Dessa maneira Porque você Não selou Os fios Então é importantíssimo Aí você usar Um óleo vegetal Para poder Finalizar Os cuidados Com a sua barba Dessa forma Com certeza Você vai perceber Que a sua barba Vai ficar Arrumada Alinhada Praticamente O dia inteiro Então você Que está iniciando No universo Da barba Tem que ter Um bom Óleo vegetal Galera Realmente Um óleo vegetal Faz total diferença Para o cuidado Diário E eu vou destacar Aqui O óleo Da barbarana E quais benefícios Que esse óleo Tem Galera Na sua base Na sua composição Tem óleo De argã Macadâmia E tem vitamina E Galera As empresas Que fazem Produto específico Para a barba Tem investido Pesado Em nutrição Em vitamina E vocês estão Vendo aqui Que o óleo Da barbarana Vai trazer Tudo isso Para você Ele não apenas Vai selar Os fios Mas ele vai trazer Vitaminas Essenciais Para que você Tenha aí Bons cuidados E possa Nutrir A sua Barba Beleza O quinto Produto Que todo Barbudo Iniciante Ou que já Tem uma certa Experiência Precisa ter É uma Máscara De hidratação Galera Alguns anos Atrás Não se Encontrava Nenhuma Máscara De hidratação Para poder Cuidar Da barba E hoje Muitas Empresas Aí Já estão Fazendo Máscara De hidratação Para você Poder Cuidar Da barba E esse Produto Realmente Não é Um Opcional É um Produto Básico Porque A máscara De hidratação Vai trazer Vários Benefícios Isso Porque Esse Produto Ele vai Fazer Um Tratamento Isso Mesmo Diferente Dos outros Produtos Ali Que você Vai Usar Diariamente Esse Produto Aqui Ele vai Fazer Um Tratamento E É Necessário Fazer Esse Tratamento Porque A nossa Barba Está Exposta A poeira A sujeira A poluição Nós Colocamos A mão Na barba E nós Sabemos Que Quando você Coloca a mão Na barba Você Traz sujeira Pode Trazer Vários Problemas Para Sua Barba Pode Deixar Sua Barba Bem Deficiente E Quando Você Usa Uma Máscara De hidratação Você Restaura Sua Barba Você Traz Vida Para Sua Barba E Realmente É Um Produto Que Faltava No Mercado E Porque A máscara De hidratação Da Barbarana Tem Vários Benefícios E Eu Vou Falar Para Vocês Quais São Esses Benefícios Quais Produtos Tem Na Sua Composição Dá Uma Olhada Aqui Essa Máscara De Hidratação Tem Carvão Ativado E O Carvão Ativado Vai Fazer Um Detox Isso Mesmo Vai Fazer Uma Limpeza Na E Também Tem Vitamina E Galera Quem Já Usou Esse Produto Aqui Sabe Do Que Eu Estou Falando Realmente Reconstrói A Sua Barba Se Você Está Usando Esse Produto Deixa Aqui Embaixo Nos Comentários Para Que Outros Barbudos Fiquem Curiosos E Possam Adquirir Esse Produto Porque Realmente Faz Uma Diferença Muito Grande Galera A Máscara De Hidratação Não Pode Faltar Tanto Na Sua Necessaire Quanto No Seu Banheiro Porque Realmente A Máscara De Hidratação Faz Um Trabalho Excelente Vai Nutrir Restaurar E Vai Fazer Um Belo Tratamento Tanto Na Sua Pele Quanto Nos Fios Da Sua Barba Então Não É Opcional Mas É Uma Obrigação Ter Uma Máscara De Hidratação Para Você Poder Cuidar Da Sua Barba Beleza Galera Esse Foi O Vídeo De Hoje Guia Para Iniciante Quais Produtos Realmente Você Precisa Para Cuidar Da Sua Barba Eu Espero Ter Passado Todas As Informações De Uma Maneira Tranquila Coerente E Sucinta Mas Se Ficou Alguma Dúvida Deixa Aqui Embaixo Nos Comentários Que Logo Depois Deste Vídeo A Gente Faz A Crescer Mas Está Perdido Não Sabe Qual Produto Que Deve Comprar Então Indica Esse Vídeo Para Ele Também Aproveite Segue A Gente Nas Outras Redes Sociais Do Barbarroca No Instagram No Facebook E Agora Também No Tik Tok E Se Você Chegou Até Aqui E Está Gostando Nosso Conteúdo Passa Barba No Like Para Fortalecer Eu Espero Você No Próximo Todos Força E Fé Fui